A paz do Senhor Jesus e um bom dia está no ar o programa da restauração pela Promilsk TV que vos fala pastor Juliano Mariano, também pastor Marcos Antônio Vieira e a nossa cooperadora irmã Camille Leonel, nossa convidada de hoje, amém pastor Marcos? Bom dia pais queridos, que tenhamos um programa abençoado e proveito né, que Deus fale aos vossos corações nesta manhã em nome de Jesus, amém quer dar um bom dia Camille, bom dia para o Senhor a todos, amém, vamos fazer uma breve oração e também uma leitura da palavra de Deus, para a gente dar seguimento ao começo do nosso programa da restauração, Deus tem uma bênção especial para você nesta manhã, uma palavra poderosa que vai de encontro a sua necessidade, amém? Vamos orar nesse momento, eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus Senhor, queremos te agradecer, porque até aqui sempre o Senhor tem nos ajudado, Senhor te apresentamos ali no programa da restauração, a Promilsk TV também Senhor, meu Deus, os ouvintes e os telespectadores que nos vêem Senhor, possam ser alcançados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém meus irmãos, quero compartilhar com vocês aí um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, é o último livro do Novo Testamento, é o último livro do Novo Testamento, no capítulo de número 3 e versículo de número 1, então você que tem aí um exemplar da sua Bíblia Sagrada, abra aí agora, em nome de Jesus, Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 1, amém? Diz assim, a Sagrada e Santa Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, me perdoem, não é o primeiro não, 7, amém? Sexta carta, a igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve e isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as Tuas obras, eis que diante de Ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostado a Teus pés, e saiba que eu Te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu Te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus! Amém? Você que é a igreja do Senhor Jesus, nós somos templo e morada de Deus. Você que tem ouvido, ouça o que o Senhor diz nesta manhã. Que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Mas o Senhor, Ele nos dá um conselho. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a Tua coroa. Amém? Quero passar aqui ao Pastor Marcos, e logo depois do Pastor Marcos, vamos ouvir aí uns louvores abençoados com a cooperadora Camille Leonel. Irmãos, vai compartilhando nesse momento, enquanto o Pastor Marcos vai falando, eu vou mandando o link pelo Facebook e pelo WhatsApp. Amém? Meus irmãos, já tem pessoas aí, Pastor, entrando aqui. Glória a Deus! Pastor Ezequiel Procópio, Deus abençoe a sua vida. Edson Lima, da Congregação Cristã no Brasil, ali em Itapevi. Deus abençoe a Tua vida. Meus irmãos, que maravilha, né? Estamos aqui nessa segunda-feira, para adorarmos o nome do Senhor, falarmos um pouquinho da Sua Palavra, falarmos do que Ele tem feito em nossas vidas, embora não mereçamos, também falar dos nossos trabalhos, né? Trabalhos das nossas igrejas e trabalho social, e também falar nesta manhã a respeito do trabalho missionário, ali no Estado da Bahia. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aí do Estado da Bahia, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos Paraná, Ponta Grossa, Santa Catarina. Que Deus abençoe vocês grandemente. Nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Pastor Fabrício, meu amigo, Pastor Fabrício, grande abraço, além de fronteira dos vales, Minas Gerais, Água Somosa, Pastor. Aí, Minas Gerais, os mineiros aí, ó. Mineiro aí, Glória a Deus. Pastor Fabrício, Um homem de Deus, ganhador de almas. Glória a Deus. Um exemplo de pessoa, né? Eu tenho falado do Senhor aqui, Pastor Fabrício, aos meus amigos, que Tu é um homem de Deus, ganhador de almas. Que nesta manhã, através dos louvores, através da palavra, Deus venha falar fortemente aos nossos corações. Amém, é isso aí. Você está recebendo aí o link pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Vai compartilhando agora, nesse momento, para que as pessoas possam receber uma palavra de vitória, um louvor que toque o coração, aleluia, dessa pessoa que precisa. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Então, quero passar aqui a nossa cantora, né? Cooperadora irmã Camille Leonel, em nome de Jesus, vai estar fazendo aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? A paz do Senhor a todos, mais uma vez. A paz do Senhor, Pastor Juliano. Amém, Pai do Senhor, vem mais pra cá. É... Glória a Deus. É ao vivo, ao vivo é assim mesmo. Eu gostaria de convidar a todos a adorar o Senhor agora, com um louvor muito lindo. E convidar o Espírito Santo a adentrar a sua casa. Glória a Deus. A adentrar o seu lar. Te envolver, em nome do Senhor Jesus, com o fone de Deus. Glória a 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 Deus. E de este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Glória a Deus. 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 Nós estamos aqui, não cederlos de Ti. Venha a Deus. Aleluia. Venho, ó Deus, enche este lugar que eu desejo assistir Teu poder, Teu poder Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Glória a Deus, manhã de vitória Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venho, ó Deus, venho, ó Deus, enche este lugar que eu desejo assistir Teu poder, Teu poder Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Toda um e toda glória, seja nada de Ti Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Senhor Teu é o poder, Teu é o poder Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, eu sempre amei, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, Glória a Deus, Glória a Deus, vai compartilhando aí, fala pro pessoal aí, Camille, compartilhar também, amém, em nome de Jesus, Glória a Deus, mais um louvor, vamos de mais louvor, vocês que querem ouvir um louvor aí, pode sugerir também, pode pedir o seu louvor, nós vamos, aqui os dois são levítimo, então eu estou aqui, viu, pra falar de Jesus, mas os dois são cantores, né, são pessoas que tem um dom mesmo, e você que está assistindo aí, vai ser alcançado e tocado pelo Espírito de Deus, através de mais um louvor, amém, Glória a Deus. Amém. 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 Ele é Um novo cântico Ao que se acerta Sobre o trono do céu De novo eu Quinto o outro Aleluia Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se acerta Sobre o trono do céu Glória a Deus Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Glória a Deus Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Aleluia 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 E eu te adorarei E eu te adorarei Aleluia 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 Glória Glória a Deus E eu te adorarei Eu te adorarei Eu fico ao ouvir Teu nome Jesus Teu nome É força É fordito De vida Misteriosa Água viva E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Glória a Deus E é só vitória Só vitória nessa manhã Estamos transmitindo aqui Da Pro Music TV em São Paulo Mas tem muita gente aí Pastor Marcos Pela Bahia Também na África Também nos Estados Unidos Na Colômbia E outros países que estão curtindo Compartilhando O programa da restauração Um beijo aí também Um abraço A nossa Elane Leonel Nossa irmã Diaconisa É mãe da Camille Amém? Também o pastor Cristiano Um abraço Também aí O Marcelo Mariano Meu irmão Está lá em BH Vai compartilhando aí Meu irmão Que está em Belo Horizonte Um abraço Um beijo no teu coração Amém? Pessoal Eu tenho certeza Aleluia que você que conhece A Palavra de Deus Sabe Que assim como nós Se alimentamos Do pãozinho Do café da manhã Precisamos nos alimentar Da Palavra de Deus Todos os dias Para ter vitória Amém? Quero passar ao pastor Marcos Para estar falando também aí Do trabalho social Que nós desempenhamos No estado da Bahia Ali na cidade de Nova Suri Amém? E a gente já retorna também Falando já já Né? Dos nossos anúncios Dos irmãos Que tem ajudado A que esse programa Fique no ar Amém? Em nome de Jesus Glória a Deus Que benção né irmãos? É bom demais Ouvir Louvores Né? Deus tem nos presenteado Esta manhã Glória a Deus Com esses lindos louvores Glória a Deus Estou emocionado Que eu gosto De ouvir louvores Aleluia Meus irmãos Nós estamos com um trabalho Missionário Ali na cidade de Nova Suri Né? Semana passada Retrasada Retrasada Enviamos ali É Mantimentos Roupas E calçados ali Para a cidade de Nova Suri Aonde vai Está sendo feito Um trabalho De ação de graça E onde será doado A famílias Necessitadas Essas doações Essas doações E esse trabalho Não pode parar Esse trabalho Não pode parar Então Eu continuo aqui Pedindo a você Que é ouvinte Do programa da restauração Que continue Doando roupas Calçados E Preferencialmente irmãos Cestas básicas Cestas básicas Para nós estarmos Alimentando Famílias Né? Alguém chegou Para mim e disse Assim Por que vocês Não fazem esse trabalho Aqui em São Paulo? Por que você Escolheu a Bahia? E por que você Escolheu Nova Suri? Irmãos Nós fazemos aqui Então É bom que você Esteja inteirado Antes de falar Esses comentários Porque nós Nós temos um trabalho Social aqui Aonde Vamos ali Junto com o Pastor Juliano No Ceasa E nós Pegamos doações Ali de empresários E distribuímos Nas comunidades Então nós Temos um trabalho Social aqui Em São Paulo Né? E o Senhor Tocou no meu coração Em estar fazendo Esse trabalho Ali no estado Da Bahia Por que? Porque conheço A necessidade Do povo ali E Deus tem Falado comigo Que Ele vai abençoar Tanto Essa obra Que vai estar Sendo estendido A outros estados Que estão passando Pelos mesmos problemas Por que esperarmos Pelas nossas autoridades? Se nós Temos condições Se nós temos condições de fazer Né? Se temos condições de fazer Em vez de ficarmos Murmurando E falando mal Dos nossos políticos Vamos nos unir Vamos fazer Nós podemos fazer Se nós nos unirmos Se nós nos unirmos Nós temos condições De fazer esse trabalho E o nome do Senhor Ser glorificado Depois o pastor Vai falar o nome De empresários Que não Sem doação Né pastor? Que eu não lembro de todos Mas tem várias pessoas Pastores Tem vários ministérios Envolvidos Nesse trabalho De missão Ali no estado da Bahia Temos ali a missionária Irmã Maria Que Recebeu ali As doações Eu pedi para ela Para estar lavando Passando Ela de bom grado Falou não Vai ser feito isso Para entregar tudo bonitinho Para as famílias Então Seja um parceiro Dessa obra É Seja um parceiro Você quer Ser parceiro Dessa obra Você fala comigo Ou com o pastor Juliano Você que tem meu WhatsApp Ou no message Ou mesmo aí Na programação Você Põe seus comentários aí Pastor Eu quero ser parceiro Dessa obra Nós trabalhamos Com transparência Né? Nós temos uma empresa Que Quando nós não podermos ir Nós iremos enviar por ela Que é a Moacitor Né? Estive lá com eles Conversando Agradeci Porque chegou tudo em ordem E glória a Deus Por isso Eu fui lá Ele ficou muito grato Também Colocou até o vídeo Nosso lá no No grupo de amigos Da Moacir Eu quero agradecer Eu falei para ele Que eu ia estar falando Hoje aqui De repente ele esteja assistindo Né? Que Deus abençoe a tua vida Nós estamos orando Por você também Tá bom? Amém pessoal? Amém pessoal? Pessoal Bom dia aí A paz do Senhor E a irmã Esther Né? Minha digníssima esposa E está acompanhando Também a minha sobrinha aí Priscila Santos Um abraço Um beijo do coração E a irmã Águida Morena Amém também Mandar um beijo especial A irmã Adriana Que está fazendo aniversário Hoje É a diaconese A irmã Adriana Que está fazendo aniversário Hoje Que Deus possa te dar Muitos anos de vida Com saúde Amém? Irmãos Aqui é tudo ao vivo E essa tocinha Parece que não quer me deixar Mas vai sair Em nome de Jesus Amém? A gente acaba Fazendo aqui Tocina ao vivo Mas vai dando glória a Deus Aleluia Irmãos Falando aí Do trabalho social Aqui do estado de São Paulo Temos ali Os empresários Do CEASA de São Paulo Coloca aí Ô produção As fotos Estão rolando aí Já? Já As fotos Estão rolando aí Coloca o número Da conta também aí Coloca o número De uma conta bancária Por quê? Nós vamos pedir a você Que venha conosco Nos ajudar Né? Nesse trabalho social Quero agradecer Os irmãos Que nos doam Pastor Marcos Ali Da Naor Distribuidora De batata Amibob 55 Um abraço Um beijo no teu coração Não deixa a gente voltar De mão vazia Sempre que vamos ali Dá muita batata Para a gente distribuir Para a população carente Amém? Também um especialista Hortifruti especialista Com nosso irmão Francisco Deus abençoe Procure ali Especialista E você vai ter Os melhores Produtos também Pastor Fábio de Castro Um beijo no teu coração Pastor homem de Deus Do Canelas A empresa Canela Também nos auxilia Também temos aí ajuda Nosso doutor Odair Amém? Nosso amigo pessoal Que tem nos ajudado Nessa empreitada Também Pastor Natanael Ali do Ceasa Da parte das frutas Amém? Que Deus possa te abençoar Temos também Os cabeleleiros Né? Que nos ajudam Nosso irmão Jairo Que está ali Em frente Ao Ricói Da Girituba Avenida de Girituba Jairo Cabeleleiro Também tem Josué Cabeleleiro Em frente Ali o posto De polícia desativado Na Avenida de Girituba Quer fazer Um penteado O dia da noiva Uma maquiagem Procura ali O cabeleleiro Josué E também Nosso irmão Natan Nemaneta né? Que nos ajuda também No trabalho social Ali no Castro Alves Quer cortar o cabelo Ficar bonitão? Cabeleleiro Natan Em frente Ao material de construção Do Franzana E aí vai também Nosso abraço A nosso irmão Vander Que doou aí Arroz e feijão Temos que retirar lá Amém? Arroz e feijão Que Deus possa te abençoar Pastor Vander E sua esposa Simone Glória a Deus E também tem Duas empresas Que fazem Móveis planejados Móveis decorados Para sua casa Cozinha Quarto Onde você precisar Um painel Abençoado Na sua empresa Procura aí As empresas Ed Art E também a Pratice Line Pratice Line E Ed Art Com a irmã Camila Pratice Line Na Pratice Line Vamos retirar ali Na cidade de Arujá Amém? Que Deus possa te abençoar Irmãos Ao decorrer do programa Nós vamos agradecendo Nós sempre estamos aqui No celular Para poder compartilhar E enviar o link Da Pro Music TV Para você Compartilhar com seus amigos Tá bom? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que as pessoas que estão Assistindo Deus tem falado Ao seu coração Que não adianta amar Só de palavra Tem uma conta aqui embaixo Você tá com seu dízimo parado Uma oferta abençoada A nossa Kombi infelizmente Quebrou por esses dias Então vamos precisar de ajuda Faz um depósito Nessa conta Para a gente Continuar fazendo Esse trabalho Aqui em São Paulo E também No estado Da Bahia Amém? Quero passar Aqui a nossa cantora Camille Leonel Para estar Fazendo mais Uns dois louvores aí Abençoados Amém? Em nome de Jesus Fala Fala pessoal aí Camille Compartilhar Os amigos aí também Para que a gente possa Alcançar o maior número de pessoas Tá bom? Glória a Deus Vamos de louvor Vai compartilhando aí Ajuda a gente aí A divulgar o programa da restauração Deus quer restaurar o seu casamento Deus quer restaurar a sua saúde As suas finanças Pelo poder da palavra de Deus Amém? Glória a Deus Antes a frase Antes de eu falar ão cantava sobre mim Uh! Nu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sou prático a sua vida em mim O tecido meu, meu fonte a mim Tão impressionante e infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso encontrar-lo, nem merecer-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito ousado amor de Deus Inibido foi, mas meu amor lutou Glória a Deus Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou Não tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso encontrar-lo, nem merecer-lo Mesmo assim se entregou Glória a Deus Glória a Deus O impressionante e infinito ousado amor de Deus Glória a Deus Aleluia 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 Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Glória a Deus! Aleluia! É isso aí, vai ouvindo, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus E o louvor é uma palavra cantada Que esse louvor possa entrar no teu coração e produzir vida em nome de Jesus Amém? Vamos de mais um louvor aí com ela Já já vamos dar o endereço das nossas igrejas, Assembleia de Deus Restauração E também a programação que nós temos, as campanhas poderosas Os dias de culto, nossos amigos também Que estão nos ajudando nessa empreitada, amém? Glória a Deus! Mãe Camila e Leonel Por essa minha luz, a minha salvação e a ti me terei Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos Salvação e a ti me terei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Glória a Deus! Glória a Jesus! Tu és a minha luz Tu és a minha luz A minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Só em ti, ó Senhor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Só em ti confiarei Aleluia Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará E um dia voltará Do céu pra nos buscar Glória a Deus! Pra sempre reinará Aleluia Glória a Deus Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Nós te convidamos Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Aleluia Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Aleluia Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Glória a Deus É isso aí Irmãos vai compartilhando Que tá uma maravilha Aqui nesse estúdio E aí na sua casa Receba a presença de Deus Amém Camille Pelo YouTube Como é que faz pra ver você Louvando aí a Deus Tem pelo Alguma Rede social Canal Tem Ou no Facebook Facebook Isso Camille Camille Leonel Isso Então você quer ver aí Mais aí postagem Dessa levita do Senhor Compartilhe aí também E acessa Camille Leonel Amém Irmãos Tem entrado aí também Nosso irmão Diácono André Sanches Tá lá em Norte Caroline A paz do Senhor Faz a obra de Deus aí Faz a obra de Deus aí Que Deus é contigo Amém Os irmãos da Colômbia Missionária Fanny Fabrício Um beijo no coração de vocês Missionária Kelly e Aime Johnson No Senegal Na África Um beijo também Osvaldo Pastor Osvaldo Que está na África Ele falou o lugar lá pra mim Ele olhou comigo hoje aí Falou comigo E Diz que vai Acompanhar Também Irmãos Também eu vou deixar Já os endereços Das igrejas E vamos passar Ao Pastor Marcos Amém Aqui é tudo ao vivo Amém irmãos Me perdoem essa tosse Tá me incomodando Me atrapalhando Irmãos Assembleia de Deus Ministério da Restauração Ela está em uma poderosa Campanha Às quinta-feira Deus Deus que muda decreto e sentença Você que tem processo Na justiça Está com enfermidade Você que precisa De um milagre Venha se juntar a nós Nessa poderosa campanha Deus que muda decreto e sentença Não é eu que digo Mas é a palavra de Deus Que diz Que aquele que tem fé Alcança a vitória Alcança a cura Aonde é Pastor Juliano? Rua Irina Michelle Stabulove Número 534 Quinta-feira Campanha poderosa Deus que muda decreto e sentença E também a terça-feira Temos ali A escola teológica Com o nosso pastor Teobaldo Reis Quando ele está por aqui Nos ajuda no quadro Tira tema Então se você tiver uma pergunta Faça aí o Pastor Teobaldo Reis Vai estar te respondendo Amém? Passa aqui o Pastor Marcos Para falar Da Igreja Assembleia de Deus Dentro da Comunidade Anchieta Amém Pastor Marcos? Amém Meus irmãos Hoje nós teremos um culto Com as irmãs do Círculo de Oração Ali na Comunidade Anchieta Rua 12 Número 103 Isso Lá dentro da comunidade Dentro da comunidade Acesso pela rua Rua Bilac 471 E ao Ziro Pera Magalhães 578 São os dois acessos Que dá dentro da comunidade Aproveitando E mandando um abraço A nosso amigo Anderson Pé Também ao Flecha Amuacir Os irmãos que são Responsáveis Pela comunidade Lutando aí Por uma moradia digna E a Igreja Assembleia de Deus Está lá dentro Há dois anos Fazendo um lindo trabalho social Falando também Do Senhor Jesus Para as vidas Amém Pastor Marcos Glória a Deus Quarta-feira Nós temos ali Pastor Quarta da Vitória Tem sido impactante O que Deus tem feito ali As quarta-feiras Na sexta-feira Nós estamos Com a campanha O Deus que Muda Decreto Deus que Muda Decreto Em sentença Também na sexta-feira Pastor Não consigo fazer Quinta-feira Na Igreja Sede Então vai lá Para a comunidade Anchieta Amém E você vai também Participar dessa Poderosa campanha Deus que Muda Decreto Em sentença Domingo Escola Bíblica Dominical A partir das Dez da manhã E à noite A partir das Dezoito e trinta O grande culto Com a família Amém Também já Parabenizar Foi linda a festa Foi Do ciclo de oração Vencendo pela fé Irmão Foi tremendo Os pregadores Cheios de Deus Os hinos Que as irmãs Louvaram Foi uma maravilha Do Senhor Jesus Então parabéns Ao ciclo de oração Vencendo pela fé Que fez festividade Sexta, sábado e domingo Que Deus possa Continuar abençoando As irmãs Do ciclo de oração Vencendo pela fé Amém Vamos fazer uma oração Nesse momento E vou estar passando Ao pastor Marcos E ele vai estar Aleluia Trazendo uma poderosa Palavra de Deus Ao seu coração Amém Quero que você Nesse momento Se você pode Eleve o seu pensamento A Deus E vamos falar Com Deus Pai eterno Pai da glória Em nome de Jesus Ainda estamos Na tua presença Senhor Meu Deus Aleluia Que o Senhor Venha usar A vida do pastor Marcos Que o Senhor Venha falar Com meu irmão Com a minha irmã Com esse jovem Senhor Que está Senhor Precisando De um milagre Meu Deus Eu não sei Se dentro do hospital Ou numa penitenciária Ou dentro da casa Agora lavando a louça Essa dona de casa Esse taquicista Esse caminhoneiro Que o Senhor Possa Aleluia Falar o coração Deles Uma palavra Poderosa É o que nós Te pedimos Em nome Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Pastor Marcos Meus irmãos Eu quero mandar um abraço Pastor Juliano Pastor José Geraldo Glória a Deus Eugênio Que está ali No Espírito Santo Deus abençoe a sua vida Todos os irmãos Que entraram aí Deus abençoe Meus irmãos Eu quero falar Nesta manhã A respeito De uma mulher Uma mulher Que sofria De um fluxo De sangue Há 12 anos No livro De Marcos Capítulo 5 Versículo 25 Nos diz A palavra Do Senhor Aconteceu Que certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo De uma hemorragia E muito Padecera A mão De vários médicos Tendo Despedido Despedido Tudo quanto Possuía Sem contudo Nada Aproveitar Antes Pelo contrário Indo A pior Tendo Ouvido A fama De Jesus Vindo Por trás Dele Por Entre a Multidão Tocou-lhe A veste Porque dizia Se eu Apenas Tocar-lhe As vestes Ficarei Curada Quando eu leio Essa passagem Eu encontro Uma mulher Com uma Enfermidade Mas eu Encontro Também Uma mulher Com fé Porque ela Colocou Dentro De si Se eu Tão Somente Tocar Nas vestes Não Precisa Ele Me dizer Nada Ele Não Precisa Colocar As mãos Sobre Mim Ele Não Precisa Dizer Uma Palavra Se eu Tão Somente Tocar Nas vestes Eu Serei Curada Nesta Manhã Quando eu Me deparei Com esta Palavra O Espírito Santo Do Senhor Me dizia Que Pessoas Que iriam Assistir Essa Programação Que está Passando Por momentos Difíceis Em sua Vida Momentos De Enfermidade Momentos De Filho Envolvido Nas drogas E eu Vim Nesta Manhã Com esta Palavra Para dizer A você Tome Nesta Manhã Uma Atitude Que atitude Marcos Toque Em Jesus Pela fé Não espere Não fique Esperando Talvez Ele Dizer Uma Palavra Ou dizer Algo A você Não Toca Nele Você Vai ver A reação De Jesus Porque Porque a Palavra Diz Bem Claro Que Quando Ela Tocou Estancou Se O fluxo De sangue E o que Acontece É que Aquela Mulher Tocou De uma Forma Pastor Juliano Que Jesus Parou Quando Jesus Parou Ele Perguntou Alguém Me Tocou Os Discípulos Disseram Mestre A multidão Te aperta E o Senhor Pergunta Quem Te Tocou E ele Diz Não Esse Toque Foi Diferente Glória A Deus Eu Senti Que De Mim Saiu Virtude Nesta Manhã Eu Te Convido Talvez Você Já Tenha Tocado De Muitas Coisas Talvez Você Já Tenha Corrido Atrás De Muitas Coisas Talvez Você Que Está Nos Assistindo Está Nesse Momento Desenganado Da Medicina Toque Em Jesus Porque Em Jesus Tem Milagre Aleluia Se Você Crer Nisso Meu irmão Você Vai Viver Isso Aqui Que A Mulher Que Vinha Sofrendo Há Doze Anos Tinha Gastado Tudo A Bíblia Diz Que Ela Nesta Manhã Toque Em Jesus De Uma Forma Diferente E Você Vai Viver O Seu Milagre Fique Com Essa Palavra Deus Te Abençoe Amém Nossa Irmã Eliane Amém Deus É Contigo Aleluia Fica Aleluia Na Presença De Deus Aí Porque O Milagre Está Ao Seu Caminho Tá Pedindo Socorro Aí Jesus É Socorro Bem Presente Aleluia Na Hora Da Angústia Você Não Entrou Aleluia Aí Agora Por Um Acaso Deus Colocou Você Aí Para Nos Assistir Para Dizer Que Ele Jamais Te Abandonou E Ele Vai Aleluia Ao Seu Encontro Nessa Manhã Coisas Vão Acontecer A Seu Favor Porque Deus É O Deus De Milagre Amém Fique Com Essa Palavra Toque Pela Fé Nas Horas Das Também Vou Pedir A Camila Que Faça Mais Um Louvor Aproveitar Que Tem Uma Levita Quando A gente Vai Para O monte Do Noronha E A gente Pede Para Tocar Aquele Louvor Eu Não Posso Ficar De Pé Diante Da Sua Glória Amém Camila Leonel Aleluia Bem Forte Bem Alto Para Jesus Você Que Conhece Aí Louva Junto Com A Gente Adora Adora Deus Compartilha Aleluia Compartilhando Eu não posso Ficar De Pé Diante Da Tua Glória Glória Eu Não Posso Ficar De Pé Diante Da Tua Glória Amém 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 Teu Tempo Teu Sacrifício O Teu Alta Vem Queimar Em Mim Sou Teu Teu Tempo Teu Teu Sacrifício O Teu Altar Vem Queimar Em Vim Olha Adeus Música Aleluia Aleluia Glória Glória Deus Manhã De Milagre Eu não posso Ficar De Pé Diante Da Sua Glória Eu Não Posso Ficar De Pé Diante Da Sua Glória Sou Teu Tempo Teu Sacrifício O Teu Alta Vem Queimar Em Mim Sou Teu Tempo Teu Sacrifício O Teu Alta Vem Queimar Em Mim Ganha Fogo Do Céu Queima Esse Altar Mostra Pra Esse Fogo Queimam Adeus Aleluia 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 Glória a Deus Tão fado e agradecido é o teu nome Aleluia Aleluia, só vitória Glória a Deus Dessa manhã, amém? Também, irmãos, não posso deixar De falar Do nosso patrocinador MD Aires Amém? Quase passou batida aqui, mas não pode passar não Porque é um abençoado Que tem abençoado Esse programa, amém? Fala aí, pastor Marcos, da MD Aires MD Aires Instrumentos Musicais Pensou em instrumentos musicais? MD Aires é a solução Ali na Zona Leste Você vai entrar no site da MD Aires E você vai falar com o Marcos Tá? Instrumentos musicais Guitarra, contrabaixo Teclado, bateria Todo tipo de instrumentos musicais Novos e usados Tá bom? Pensou em instrumentos musicais? MD Aires é a solução Glória a Deus Amém? Glória a Deus Mãos, eu vou abusar Vamos louvar mais um aí Tá terminando o programa Diz que Porque nele, por ele Para ele São todas as coisas Amém? Fica ligado aí Você vai compartilhando aí Vai dando glória a Deus Aleluia Faz seus comentários E Deus vai estar Abençoando você Compartilhe aí Em nome de Jesus Amém? Samuel Governador Valadares Deus abençoe Porque nele, por ele Aleluia Para ele São todas as coisas Porque nele, por ele Para ele São todas as coisas Porque nele, por ele São todas as coisas Porque nele, por ele Para ele Para ele São todas as coisas A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Para sempre Amém A ele a glória A ele a glória A ele a glória 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 Com isso na vez, seus juízos e seus caminhos Com o corpo das riquezas, o saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a sempre amém A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a sempre amém Glória a Deus, amém, glória a Deus Irmãos, estamos nos despedindo já Vamos fazer uma breve oração Segunda, quarta e sexta-feira Segunda, quarta e sexta-feira O programa da restauração pela Pro Music TV vai ao ar Das 10 às 11 da manhã Não fique de fora, amém? Já quero fazer uma oração e vamos nos despedir, amém? Pai, obrigado Senhor Aleluia Por esses momentos falando do Teu nome Louvando o Teu nome Obrigado Senhor Pela vida, Senhor, dos irmãos que estão nos assistindo Estão sendo abençoados Em nome de Jesus Continua abençoando, Senhor O programa da restauração e a Pro Music TV Em nome de Jesus, amém Amém Um abraço e a paz do Senhor Pais amados Amém Deus abençoe Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri